Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Alexandre Soares. Eu tenho 24 anos de idade, sou do interior do Rio de Janeiro, nasci e cresci ali, numa família simples, tranquila, e desde sempre eu tive o sonho de ser dono de algum negócio. Sempre visualizei na rua carros bonitos, pessoas viajando pelo mundo, pessoas fazendo boas festas, e eu sempre pensei, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ser esse tipo de pessoa. Quando eu era criança, eu não sabia o que eu deveria fazer. Aqui no Brasil, o que a gente escuta? Se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa tirar boas notas na escola, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, e a sua vida vai ser feliz. Quantos de vocês aqui tiraram boas notas na escola, arrumaram um bom emprego, mas ainda não vivem a vida que querem viver? Não precisa responder, mas pensem aí. Eu sabia que precisava ser um bom aluno, sabia que precisava fazer uma faculdade, porque foi o que me disseram, que era a única maneira de poder ter sucesso na vida. Mas eu não era um bom aluno, e eu não tirava boas notas. Infelizmente, o Carlos Alexandre não foi um exemplo nessa parte. Então, o que acontece? Será que eu nunca poderia ter sucesso? Será que eu nunca poderia mudar de vida? Já era. Eu estou destinado ao fracasso total. Os meus professores, se inclusive tiver um aqui agora ouvindo a gente, não vai acreditar que sou eu que estou dando a palestra. Normalmente, ele iria sair. Porque não é possível que o Carlos Alexandre, que estudou lá no passado, está ali falando para as pessoas algo que seja interessante. Mas é, aconteceu. Eu comecei, com 18 anos de idade, a trabalhar autônomo, vendendo pão na rua. E nesse período de tempo, eu vendia pão para ganhar 100 reais e achava muito legal, porque eu trabalhava ali com uma bicicleta, ali no meu bairro mesmo, não tinha um chefe para me perturbar, porque eu era uma pessoa muito indisciplinada e dizia, ah, vou fazer isso a vida inteira e estará bom. Mas uma pessoa, enviada por Deus, me convidou a aprender a investir em ouro. Ouro, vocês estão vendo aqui na minha mão, são dois cartões, mas dentro deles aqui tem lingotes de ouro. Lingotes de ouro que eu posso comprar de 1 a 100 gramas. Ele me explicou sobre uma empresa, uma ferramenta, que eu poderia trabalhar de casa e, se eu tenho dinheiro, eu posso investir. Se eu não sou uma pessoa que hoje tenho dinheiro, eu posso fazer uma aliança comercial com a empresa e ser muito bem pago por isso. Ele me ensinou a fazer isso em 2021 e eu não tinha dinheiro nenhum. Hoje, hoje, já cumpriu dois anos que eu faço esse negócio e em 17 meses, em 17 meses, eu ganhei na minha mão meio milhão de reais. De um vendedor de pão para um rapaz que, em 17 meses, trabalhando do celular, fez meio milhão de reais. Ah, e esse meio milhão de reais, o que você fez? Um dos segredos da mente milionária é investir o seu dinheiro para que ele cresça. Eu invisto bastante. Tanto em ouro, como, por exemplo, eu sou sócio de empresas de tecnologia, invisto em ações, porque dinheiro na mão voa, mas o dinheiro investido, ele te rende o que é chamado de juros, que podem ser juros eternos para você. Porque você deixa o seu dinheiro parado ali, enquanto ele faz mais dinheiro e você vai aprendendo novas oportunidades. Então, com esses resultados, eu saí do interior do Rio de Janeiro, parei de vender pão. Hoje moro aqui em Curitiba, em uma casa que me paga esse negócio, eu vivo 100% disso, e eu estou aqui simplesmente para passar essa informação adiante, porque é para isso que eu sou pago. Mas eu quero convencer você a fazer esse negócio, como eu sempre falo. Não. Se você está satisfeito com a sua vida, ótimo. Amor, não quero que você largue o que você está fazendo para entrar aqui e para seguir o que eu estou fazendo e fazer parte dessa comunidade. Não. Se você ganha o que você quer ganhar por mês, continue aí. Não me siga. Se você já ganha muito dinheiro, tem educação financeira, já sabe como investir esse dinheiro, continue. Siga a sua metodologia. De verdade, o que eu quero é que o Brasil prospere. E eu sei que esse negócio funciona, porque se eu estou aqui, qualquer pessoa pode estar. Qualquer pessoa pode estar. Essa é a verdade. Para quem é essa apresentação de negócios? Para quem gera muito dinheiro, tem qualidade de vida e busca um local para investir, para diversificar a sua renda? Eu sou quem apresenta o negócio para você. E outro tipo de pessoa que é interessante entender esse negócio é aquela pessoa que hoje trabalha muito e ganha pouco. Aquela pessoa que trabalha demais e não tem tempo para estar com a família. Aquela pessoa que muitas vezes um dos motivos da briga dele em casa é por dinheiro. Aquela pessoa que está com medo de ter que trabalhar a vida inteira, 40 anos, aposentar, mas na verdade a aposentadoria não pagar nem os remédios que precisa, então tem que trabalhar a vida toda. Se você se encaixa com algumas dessas pessoas, aquela que tem dinheiro e busca um local para investir, aquela que não tem e quer começar a fazer dinheiro com qualidade, eu te convido a estar nessa live, mas você não é obrigado. Então agora, sabendo já para quem é essa live, eu quero mostrar para vocês o negócio. Eu, Carlos Alexandre, hoje gero dinheiro, invisto dinheiro, mas eu comecei fazendo o meu primeiro investimento em ouro para fazer negócios com a empresa parcelado num cartão de crédito que eu peguei emprestado com um familiar, que é o que eu chamo de dívida boa, mas eu conheço pessoas que ouviram esse negócio e que fizeram uma transferência bancária de 100 mil e falaram põe esse dinheiro para trabalhar para mim porque aqui no banco ele não vale nada e hoje estão felizes. Qual é você nessa situação? Cara, eu estou endividado e preciso fazer mais ou eu tenho muito dinheiro, mas gasto tudo e eu preciso fazer uma reserva financeira para minha aposentadoria, para o meu futuro e para os meus sonhos. Com essa mentalidade, sejam bem-vindos a essa live de negócios. Eu vou compartilhar com vocês aqui umas telas, nessas telas eu vou mostrar detalhes sobre o negócio. Eu não vou me aprofundar em parte técnica aqui, mas vou falar tudo o que é relevante para você entender um panorama geral do negócio e depois sentar e estudar. Confirmem para mim se vocês estão vendo a minha tela. Sejam bem-vindos à empresa GIGOS. O que significa GIGOS? Global Intergold Online Sistema. Ela é uma empresa, ela é uma plataforma online que te conecta com ouro, tecnologia da mais avançada para você investir o seu dinheiro e também te permite trabalhar com ela para ganhar em euros. Isso é o que essa empresa faz. A GIGOS, ela faz parte de um conglomerado, de um grupo empresarial chamado Global Success Management. Esse grupo empresarial tem várias empresas, vários setores. Um desses setores é essa plataforma de negócios online chamada GIGOS. Aqui ao lado você vê uma foto da plataforma e aqui está mostrando a loja de ouro online da empresa, onde fornece barrinhas de ouro como essa aqui, de 1 a 100 gramas. Ouro é um ativo financeiro muito seguro para você que quer segurança e também rentabilidade. Porque o seu dinheiro parado no banco não rende nada. E o que você quer fazer? Você quer comprar um terreno, você quer comprar um apartamento, você quer investir em alguma coisa para que esse dinheiro não se perca para a inflação. Mas quando você compra um terreno, o terreno valoriza bonito, ok. E para esse dinheiro do terreno ser dinheiro no teu bolso? É muito difícil, porque vender um terreno é muito burocrático. Se você gosta e é o seu negócio, ótimo. Você já está acostumado, legal. Mas o ouro tem um diferencial. Ele é de fácil liquidez. Hoje você comprou 5 mil em ouro, amanhã você tem 7 mil. Você vai em qualquer entidade financeira e vende esse ouro e tem dinheiro no bolso. Então ouro é dinheiro real. E antes, para comprar ouro, se precisava comprar de um quilo. Um quilo de ouro hoje vale 400 mil reais. Mas a Gilios fez contrato com mais de 63 refinarias, mais de 63 refinarias que te fornecem ouro de 1 a 100 gramas. Para que qualquer pessoa tenha acesso a esse ativo. Para que qualquer pessoa não se limite a pôr o dinheiro no banco ou não se limite em gastar dinheiro à toa, mas construa uma reserva de valor com um metal precioso. A empresa cresceu, ela evoluiu e além do ouro, hoje tem outros ativos financeiros. Para quem gosta de viajar, para quem gosta de viajar, tem aqui o endereço jurídico da empresa. Muitos sites para você ver a empresa registrada. E ela trabalha e atua aqui no Brasil de acordo com a Lei Internacional do Comércio Eletrônico. Por isso ela está regularizada. E você pode buscar isso em diversas fontes. Trajetória da empresa. A empresa foi criada pelo Carlos Alexandre, tadinho de mim. Há dois anos atrás eu não sabia o que era ganhar dinheiro. Eu pensava, muitas vezes na minha família a situação era o seguinte, a gente ganha 3 mil, a gente tem um cartão de crédito de 5 mil, a nossa renda é 8, gasta o cartão, gasta o dinheiro, depois a gente vê como a gente faz. Ganhava muito, ganhava pouco, gastava muito, não tinha educação. Mas a empresa me ensinou a ter essa educação financeira e me deu uma oportunidade de empreendimento. Mas isso é para mim. Ela tem mais de 13 anos de experiência fazendo isso, com mais de 3 milhões de clientes, em mais de 150 países, e nesse tempo ela consolidou um patrimônio financeiro de mais de 1 bilhão de euros. Aqui vocês veem o presidente da empresa e o diretor de desenvolvimento, Jorge Fuscesi. Eu tive a oportunidade de estar com os dois no começo do mês de novembro participando de um evento presencial da empresa. Tiramos fotos, aprendemos bastante e foi uma premiação que a empresa nos deu. Então conheço esses dois homens e admiro a inteligência que eles têm para negócios. E convenhamos, o europeu para negócios está muito mais adiantado que o latino-americano, que o brasileiro. O brasileiro que ele gosta é de coisas imediatas. O brasileiro que ele gosta é de dinheiro fácil e rápido. Por isso muitas pessoas caem em coisas fraudulentas. Mas os europeus têm me ensinado que a riqueza é um processo. Que se precisa de estratégia, se precisa de paciência. E uma frase desse presidente que me encantou é Carlos, o ouro trabalha em silêncio. Construa sua riqueza e ensine as pessoas. Os que estiverem preparados vão seguir. Vocês podem fazer muitas buscas sobre a empresa e eu convido você a fazer uma busca aprofundada e entender bem e não se contentar com o que eu estou falando aqui. Mas atenção. Atenção. Busque, de fato, respostas com quem vive o negócio. Porque aqui no nosso país, e principalmente onde eu cresci, e eu uso minha vida como exemplo, nós tínhamos o costume de pedir opinião financeira para quem estava mais quebrado que a gente. A gente chega para uma pessoa que não sabe nada de dinheiro e não construiu nada na vida para ele dar uma opinião construtiva na nossa. Pergunte para quem tem resultados. Chega para alguém que sabe investir, chega para alguém que entende de dinheiro e fala, olha esse negócio aqui, é interessante? Se você não conhece ninguém que entenda de dinheiro, eu convido você a se tornar o primeiro milionário da família, o primeiro investidor da família, o primeiro visionário. Porque para uma família ser rica, teve que ter alguém ali que pensou fora da caixinha e se arriscou em novas oportunidades. O que a empresa nos oferece? A empresa nos oferece um ecossistema financeiro que começou lá em 2010 com ouro. Você pode comprar ouro da empresa ou fazer uma aliança comercial para vender serviços de ouro a outras pessoas e ser muito bem pago por isso. E com isso você ter dinheiro para comprar ouro e construir riqueza. Como eu mencionei, o ouro é um ativo seguro que sempre cresce e que traz liquidez em todas as partes do mundo. E a empresa é certificada pelas barras de ouro que fornece. Todas as barras de ouro dela são certificadas e reconhecidas em qualquer lugar do mundo. A empresa foi crescendo. Com o crescimento dela, você tem a oportunidade hoje de comprar ações da empresa. O que são ações? Ações são pequenas partes da empresa que você compra e se tornam suas. E quanto mais cresce a empresa, mais cresce o seu dinheiro. Por quê? Porque você é coproprietário da empresa. Quantas vezes você já teve a oportunidade de alguém te convidar a ser dono de uma empresa com ele? Quantas vezes alguém já te fez esse convite? Para a minha família, nunca. Hoje em dia, isso está muito mais aberto no mundo graças à tecnologia, graças à informação. Mas quem de vocês, lá em 1998, foi convidado para investir na Amazon? Que é uma das maiores empresas de venda de produtos online hoje no mundo. Quem de vocês teve a oportunidade de investir na Amazon? A Amazon fez essa mesma coisa que está fazendo a Giglioss. Em 1998, o dono da Amazon abriu as portas e disse nós seremos uma grande empresa revolucionária no mercado por conta do boom que terá a internet. E buscamos investidores. Os investidores investiram lá em 1998 e hoje é uma das maiores empresas do planeta. Facebook. Facebook começou em 2002 e um brasileiro que estava estudando nos Estados Unidos lá em 2002 investiu 15 mil dólares no Facebook. No projeto do Facebook. E hoje ele é o bilionário mais jovem do Brasil. Um dos bilionários mais jovens do Brasil. Eduardo Saverin. Busquem a história dele. Quem será você daqui a um tempo? Você vai ainda acreditar na loteria, as caixas que você vai ganhar no final do ano na Mega Sena? Tudo bem. Você vai ainda acreditar naquela proposta de negócios? Coloque mil e ganhe 10% ao dia. Fique rico amanhã. E aí aparecem lanchas, iates e carrões e aí você vai lá e põe o seu dinheiro e puf, desapareceu. Ou você vai analisar bons negócios, ter visão e fazer o investimento. Como a gente pode ter visão disso? A empresa fornece ouro. Qual é a necessidade no ouro do mundo? Será que um dia o ouro vai parar de ser útil? Aí você analisa. Uma empresa que fornece ouro ela vai ser útil ou não? O ouro é bom. Imagina ser coproprietário da empresa que fornece o bom ouro. É interessante ou não? Cabe a você tomar uma decisão. Você investe nas ações da empresa, essas ações vão valorizando e você tem duas opções. Vender as suas ações quando for liberado para venda e negociação, quando ela entrar na Bolsa de Valores, ou manter as suas ações ali, que é o mais inteligente, e participar dos royalties, dos dividendos. receber porcentagem da empresa na tua carteira. É por isso que hoje existe um programa no Brasil chamado Shark Tank Brasil, onde milionários, bilionários, sentam ali para escutar bons negócios, porém, pequenos negócios, para comprá-los no começo e ganhar dinheiro com o crescimento. A empresa tem 13 anos. 10%, 90% das empresas quebram antes dos 10 anos. O 10% que fica não chega, não passa dos 10. A empresa está entrando agora no ano de 2024 a cumprir 14 anos e eu estou há dois anos recebendo dinheiro todos os dias, investindo, obtendo lucro, crescendo e ela só está começando no Brasil. Você poderá bater no peito e dizer eu comprei essas ações da empresa quando ela estava chegando aqui, hoje ela estourou, eu tenho isso por conta dessa visão, para ser rico tem um preço. O preço que eu paguei foi ter que parcelar um cartão de crédito, ouvir as pessoas que estavam do meu lado me dizer que eu estava louco, rirem de mim e agora eu pergunto, quem está rindo? Quem está rindo? Estou totalmente satisfeito com o que eu tenho aprendido e o que eu tenho vivido e hoje, não só na empresa eu invisto, mas a mente me ajudou a investir em grandes negócios. A empresa não para por aí, ela tem uma evolução porque a empresa GIGIOs, todo esse grupo empresarial entende que se ela para no mundo, com toda a evolução que o mundo está tendo, inteligência artificial, criptomoedas, tecnologia avançando, se ela ficar lá na parada lá em 2010, ela vai perder espaço. Com isso, ela criou as NFTs. O que são NFTs? São imagens valiosas que você compra para ter um benefício. Hoje, você pode comprar essas NFTs na empresa e o benefício é que ela te gera a criptomoeda da empresa. Essa criptomoeda da empresa se chama GicoCoin. Essa moeda hoje vale 60 euros. Então, ao ter uma NFT e pagar uma taxa de produção de criptomoeda, você vai ganhar essa moeda que vale 60 euros todos os dias na sua carteira. Essa moeda que você ganha na sua carteira, você não pode negociá-la. Por quê? Porque você está comprando na pré-venda. Mas, quando essa moeda for aberta ao mundo, você vai, então, vendê-la. Ah, Carlos Alexandre, não, eu queria ganhar 60 euros por dia, pôr meu dinheiro e ganhar por dia para pagar água, luz e telefone. Você, então, não é investidor. Se você está precisando de dinheiro para pagar água, luz e telefone, pagar conta e pagar dívida, você precisa de trabalho. E a empresa oferece trabalho. Investimentos é um processo. Por exemplo, o Bitcoin, hoje vale 200 mil. 200 mil vale um Bitcoin. No começo do ano passado valia 110 mil. Quem comprou Bitcoin no começo do ano passado, desse ano, perdão? Bitcoin no começo desse ano? Eu comprei. E hoje vale 200 mil. Mais de 90 mil de valorização e na quantidade que você tem. Quem comprou Bitcoin em 2014? 2014 vale o quê? 10 reais? 100 reais? E hoje vale 200 mil? Investir tem um processo. Só que hoje o Bitcoin é grande porque foi a primeira criptomoeda. Carlos, o que eu avalio para investir em uma criptomoeda? Se ela faz parte de um ecossistema. Se ela não está abandonada. Se ela tem propósito. Se ela é de uma empresa renomada. Se ela tem pessoas que consumam. E todas essas respostas eu já dei sobre as gigiossas, cabe a você avaliar se é interessante acumular essa moeda para você negociar no futuro enquanto está em pré-venda. Se você disser, não, eu não quero investir nela agora, quero quando ela vá ao mercado. Pronto. Você tomou essa decisão e está ótimo. Quando você quiser comprar, você vai comprar de mim. Você não vai comprar da empresa, você vai comprar de mim. Alguém que comprou antes. Quando você compra o Bitcoin agora, você não compra direto da fonte, você compra de alguém que comprou antes de você. e aí está a diferença do homem e dos meninos. E aí está a diferença dos que enriquecem e dos que não enriquecem. Dos que choram e dos que vendem o lenço para quem está chorando. E isso é uma coisa real da nossa vida. A empresa entende também que o metaverso, a inteligência artificial, a realidade virtual é algo real no mundo de hoje. Ela também criou um mundo digital onde você pode investir nesses terrenos. Esses terrenos digitais para que quando o mundo entre nesse lugar, ele pague para você aluguéis. Assim como hoje você acessa o site do Facebook e tem várias propagandas ali e as propagandas estão pagando para o Facebook para estarem ali, quem é dono de terrenos digitais vai receber ganhos por empresas e por pessoas que queiram pôr os seus negócios ali. Quem investiu no Facebook ganha com isso. Quem investiu em sites ganha com isso. Quantos sites você é dono? Os sites começaram a ser introduzidos no Brasil em 2000, 2001. Quem de vocês comprou domínios de sites? Eu conheço uma história de um cara que comprou o domínio da Coca-Cola por 10 dólares e vendeu para a própria Coca-Cola a 300 mil dólares. Hoje a gente compra terrenos digitais no metaverso. As empresas vão ter que entrar para o metaverso e quando elas entrarem elas vão precisar de um espaço e já terá dono a esse espaço. Quem? O Carlos vai ser um deles. Dentro da empresa como eu mencionei você tem a opção de ser um cliente de comprador ou um sócio comercial. O cliente comprador é aquele que tem dinheiro e quer investir. Quer pôr o dinheiro para trabalhar. Quer comprar ouro e receber o ouro ou guardar o ouro em casa. Quer investir em ações. Quer investir em criptomoedas. E vai investindo. Vai acumulando patrimônio. Esperando os prazos e colhendo os frutos. O sócio comercial é aquele que não está satisfeito com o que ganha hoje. Que não tem a qualidade de vida que quer ter. Que precisa de dinheiro para agora e de dinheiro para continuar alavancando a vida financeira dele. É aquele que tem também uma missão de levar adiante essa informação para outras pessoas. Esse é o sócio comercial. É o que faz uma aliança comercial com a empresa comprando os produtos e então promovendo os produtos e serviços da empresa para encontrar tanto investidores como sócios comerciais. Qual é a vantagem de ser um sócio comercial? Tu trabalha de onde você quiser. De onde você quiser. De qualquer lugar do mundo. Você tem flexibilidade de horário. Você tem uma rede de apoio. A empresa tem um método para você seguir. Aqui você não está sozinho. Você não tem os riscos de um negócio tradicional que é ah teve uma pandemia o meu negócio fechou. Ah foi feri... Tem as férias eu vendo bem. voltou as aulas meu negócio acaba. Você tem um negócio que está funcionando 24 horas por dia e inclusive que você pode construir uma rede e te dar ganhos residuais. Então o cliente comprador ele faz os investimentos e obtém esse lucro que eu mencionei. O sócio comercial ele faz o marketing da empresa. O sócio comercial eu pulei esse slide aqui porque algumas coisas estão sendo atualizadas só para vocês entenderem. Você compra uma assinatura de ouro da empresa por exemplo se você quer ser um cliente comprador você pode entrar no site da empresa e comprar ouro diretamente. Mas se você não quer comprar o ouro diretamente e quer ter mais um vínculo com a empresa você compra uma assinatura de ouro e essa assinatura de ouro te dá direito a comprar 385 gramas de ouro da empresa com 8% de desconto e também de vender essa assinatura ganhar dinheiro e esse dinheiro você sacar em barra de ouro ou sacar em euros em reais para você usar no seu dia a dia. Se você compra ações da empresa hoje você ganha uma NFT e essa NFT te produz uma criptomoeda e essas ações que você compra até o dia que as ações sejam listadas na bolsa a empresa te acrescenta 18% ao ano em mais ações. Você compra as ações passa um ano você ganha 18% em mais ações enquanto está na pré-venda. não é que o seu dinheiro se valoriza 18%. E essas ações que você comprou te dão uma NFT essa NFT você paga uma taxa ela te produz criptomoedas então é basicamente três investimentos em um. Se você quer uma NFT especial que minera mais moedas tem a NFT do alfabeto interativo que gera para você duas moedas por dia essa NFT de cima te gera uma moeda por dia. Onde está o segredo nisso? É que quanto mais moeda você gerar mais dinheiro você terá quanto mais ações você tiver mais poder de voto você tem dentro da empresa mais royalties mais dividendos você recebe e mais dinheiro você vai ter se valorizando. E o segredo disso aqui está em poder comprar o ouro com 8% de desconto do valor do mercado e ainda levar isso adiante a outras pessoas. O sócio comercial não investe para só esperar ele movimenta o seu negócio como eu mencionei. então você tem quatro programas que colocam dinheiro no seu bolso como sócio comercial o primeiro programa é o programa Goldset que é o programa que está vinculado ao ouro se você se torna um sócio comercial você precisa comprar essa ferramenta Goldset ela é uma ferramenta que paga muito bem e você vai ter um back office uma oficina online da empresa para você trabalhar e para você gerar dinheiro por exemplo se você comprar essa assinatura de ouro e ajudar as seis pessoas a que comprem essa assinatura a empresa te paga 750 euros 750 euros são hoje aproximadamente 5 mil reais 5 mil reais que você ganha limpo na tua mão depois a cada três pessoas que comprem uma assinatura você ganha 5 mil reais e com 12 pessoas na tua rede você tem um ganho de 15 mil reais 12 pessoas que queiram também ser sócios comerciais da empresa e queiram comprar esse serviço do ouro essas 750 unidades de recompensa aqui você pode trocar por ouro ou por dinheiro por você ter vendido esse serviço esse negócio a outras pessoas mas Carlos eu não conheço ninguém quantas pessoas você conhece perto de você que querem ganhar mais dinheiro quantas pessoas você conhece perto de você que pensam em buscar uma renda extra que estão no instagram lendo alguma coisa que não estão satisfeitas com o que estão ganhando e querem do celular duas horas por dia trabalhar com a metodologia que a empresa te ensina porque você não vai ter que fazer de qualquer jeito se você fizer do jeito certo você tem resultados eu sou fruto desse sistema você pode fazer negócio com a empresa beleza 12 pessoas você ganhou 15 mil reais 12 pessoas você ganhou 15 mil é 12 pessoas que você coloca sozinho olha só uma estratégia interessante você trabalhou você ajudou a três pessoas a que comprem esse serviço e se tornem sócios comerciais da empresa depois que você colocou três você ensina eles como você colocou eles três para que eles coloquem três também e aí eles vão fechar três e você vai ganhar 15 mil e aí quando você ganhar 15 mil você vai dizer a eles agora eu vou te ensinar a fazer 15 mil trabalhando com as pessoas que você colocou e o seu negócio vai crescendo e as pessoas vão aprendendo a adquirir ouro e a empreender de maneira online então eu conheço uma pessoa que entrou no negócio comigo agora com certeza ela está aqui na live não vou mencionar o nome mas ela me contou trabalhava de manhã numa padaria saia 11 e meia da padaria trabalhava num posto de gasolina até as 10 da noite para ganhar 4 mil reais quantos de vocês estão em uma situação semelhante dois empregos para gerar 4 mil dois empregos para gerar 6 mil você com metodologia de sucesso comprovada da empresa aprendendo as habilidades de um profissional nesse mercado você vai fazer 5 mil por semana eu faço isso se eu tiver muito animado é muito mais eu mostrei ali no meu instagram o cheque que eu ganhei de 46 mil reais em um mês e a equipe feliz as pessoas aprendendo a empreender e eu feliz por quê? porque eu estou entregando algo de valor e ganhando dinheiro por isso esse é o que nos paga no primeiro programa mas o melhor você não tem só um programa para oferecer que é esse do ouro e esse do trabalho você tem as ações você tem as NFTs se uma pessoa compra tudo você ganha com tudo se ela compra dois de cada vez você ganha com dois de cada vez mas é certeza todo mundo que entende o negócio vai adquirir todos os produtos e serviços aqui é o programa de ações se você por exemplo tem mil e oitocentos euros investidos em ações e você ajuda a quatro pessoas a fazerem o mesmo você ganha mil quinhentos e cinco euros esses mil e quinhentos e cinco euros você vai reinvestir a metade em mais ações e a outra metade você vai sacar a empresa já não ensina a educação financeira eu sou muito grato por isso muito grato porque dinheiro na mão voa e ela nos ensina então a que metade a gente reinveste a outra metade a gente saca se você ajudar aos seus quatro sócios a fazerem o mesmo você ganha dez mil cento e trinta euros onde a metade vem pra tua mão e a outra metade você reinveste tá esse programa pra que você tenha esses ganhos você precisa comprar uma assinatura junto também esse programa aqui é um programa extraordinário que é o da NFT pra pessoas que gostam de minerar moedas que querem acumular criptomoedas elas vêm em tudo nesse programa esse programa se você tiver por exemplo mil e oitocentos euros investidos e está gerando ali as suas moedas e ajudar quatro pessoas a fazerem o mesmo você ganha mil setecentos e cinquenta euros limpos na tua mão na mesma hora e se cada um deles fizer a mesma coisa você ganha dois mil duzentos e cinquenta euros nesse programa limpos na tua mão e ganha dois mil setecentos e quarenta euros nesse programa aqui e aí metade você saca e a outra metade você reinveste trabalhando esses três programas aqui eu tenho com a minha equipe uma meta de vinte e sete mil reais de ganhos por mês e eu tenho mais de trezentos sócios com resultados então eu sei do que eu estou falando e sabe o que que acontece quando você tem esses ganhos você diz eu quero viver do negócio e a empresa tem uma carreira para você construir um plano de carreira para você ir cavalgando um plano de carreira que para você fazer parte é só você aceitar ser líder você ter três diretos que queiram trabalhar com você nesse negócio e então vocês vão começar a acumular pontos de liderança para que vocês subam nesse patamar de líderes líder um até líder nível 15 eu hoje sou líder nível 3 aqui no Brasil tem líderes nível 4 5 6 7 no mundo só existe um líder nível 15 então a gente tem muito trabalho para fazer muitas pessoas para ajudar qual é a vantagem de ser líder quando você é líder olha o poder do negócio olha o poder do negócio você começou o negócio você teve a coragem você está abrindo o negócio na sua cidade você está abrindo o negócio onde você mora você ensina isso para outras pessoas elas pegam a visão você ensina 10 pessoas a ganhar 20 mil por mês vamos dizer você ensina 10 pessoas a ganhar 20 mil por mês das 10 que você ensinou a ganhar 20 mil você ganha por ser líder parte disso então você tem sócios que ganham 20 mil e estão felizes e você ganha comissões do que eles estão produzindo por quê? porque vocês são uma rede vocês são uma equipe então eles fazem o mesmo que a equipe deles e isso se torna uma bola de neve e é o que gera lucro para todos que estão trabalhando mas não se ganha dinheiro quem começa o negócio se ganha dinheiro quem trabalha por quê? porque se eu encontro uma pessoa boa para trabalhar comigo e ela trabalha mas eu só tenho ela eu não vou ganhar nada porque ela vai passar no nível de liderança de mim eu não vou adiantar nada ela ganhar 20 mil e eu ganhar 200 reais dela mas se eu tiver 10 ganhando 20 mil e eu ganhar por exemplo 200 reais de todos aí beleza então para eu ter 10 ganhando 20 mil para me dar 200 eu tenho que estar trabalhando muito então saiba se a pessoa que te colocar nesse negócio não trabalhar pode ter certeza que ela vai estar te pedindo conselhos depois então não se limite a quem está te apresentando pega a visão desse negócio e trabalhe porque ganha dinheiro quem produz a liberdade nesse negócio não vem por encontrar o sócio perfeito mas sim por ser um bom líder e liderar grandes pessoas para você então de fato ter liberdade esse é o detalhe ah eu sou o dono de uma empresa eu vendo uma franquia eu vendi uma franquia do McDonald's ah vou ganhar só o que eu ganho daquela franquia ali vai ser interessante para mim não eu tenho que vender várias franquias eu tenho que ter uma grande rede de negócios então não posso me limitar a uma pessoa eu nunca vou poder me encostar porque os meus líderes meus líderes vão trabalhando eles vão crescendo e eu preciso continuar crescendo também ah Carlos Alexandre mas aí não por que alguém tem que ganhar dinheiro trabalhando comigo vamos analisar uma coisa e um negócio tradicional abrir uma loja de roupa é só você que vai estar ganhando dinheiro na loja de roupa não a empresa que fornece luz vai estar ganhando dinheiro com a sua loja o governo vai estar ganhando dinheiro com a sua loja o imposto o fornecedor de roupa vai estar ganhando dinheiro com a sua loja o seu funcionário vai estar ganhando dinheiro com a sua loja o aluguel da loja que você comprou vai estar ganhando dinheiro com a loja do lugar que você alugou vai estar ganhando dinheiro com a sua loja. Mas a diferença daqui com lá é que o seu funcionário, muitas vezes, não está nem aí para o seu negócio. O fornecedor de luz não está nem aí se você vendeu ou não e se a luz vai vir de qualquer jeito. O aluguel, o cara vai pagar o aluguel e se tiver algum reajuste, o aluguel vai aumentar. Aqui não. Aqui nós somos um time. Eu só ganho quando você está ganhando. A gente chora junto, a gente ri junto, a gente cresce junto, a gente tem eventos juntos. Então a gente trabalha como comunidade. E é um prazer. Ver o brasileiro ganhando bem. Você pode sacar todos os seus ganhos por transferência bancária ou você pode tirar os seus ganhos em ouro físico. Você também pode retirar os seus ganhos em criptomoedas. Nós recebemos pingentes por cada nível de liderança que nós alcançamos. Prêmios como esse relógio. Eu não estou com ele em relógio aqui, mas assim que eu terminar de apresentar eu vou mostrar para vocês. Eu pego ali no outro quarto. A cada nível de liderança a gente recebe um prêmio da empresa. Somos reconhecidos pelo nosso trabalho. Somos chamados muitas vezes para contar a nossa história no palco. Qual é a história que você vai contar? Quantas pessoas precisam ouvir a pessoa de valor que você é? Quantas vidas você pode impactar? A gente enriquece de acordo com as vidas que nós impactamos, senão nós nos tornamos vazios. E todos nós, brasileiros, temos essa energia que o mundo precisa conhecer. Então esqueça as frustrações passadas que você teve. Engaje em um negócio que te permite viajar nos lugares mais bonitos do mundo. Eu nunca imaginei que poderia pegar um avião. E hoje eu já tenho mais de seis viagens internacionais com esse negócio. Conhecendo outros lugares, desfrutando de novas experiências, conhecendo outras culturas. E isso é muito interessante para mim. Como eu mencionei, a empresa tem um sistema educacional com metodologia de sucesso comprovado. Se você entrar, você vai aprender as habilidades necessárias para pôr esse negócio para funcionar. Não foi uma, duas, três pessoas que conseguiram, não. Entra no YouTube, vai na aba depoimentos e ouça as histórias de todas as pessoas que fizeram esse negócio. Talvez você veja ali um rosto familiar. A empresa tem eventos, tem lives como essa todos os dias, treinamentos nos sábados, livros que nos recomenda estudar para nos tornar empreendedores, para nos tornar pessoas que tenham autossuficiência nesse negócio, sem depender de um sistema que é o sistema hoje que nos faz ser escravos do nosso próprio trabalho. Então, o negócio que nos ensina é ser empreendedores e ter liberdade. Por exemplo, isso aqui é um anúncio do último evento que a empresa teve e eu te conto que no ano que vem, em novembro, não sabemos a data exata, mas para ter uma preparação provavelmente vai ser em novembro, eu não sei qual a data, mas já foi anunciada a convenção da empresa na Colômbia. Teve uma convenção 3 e 4 de novembro no Brasil, ano que vem terá uma convenção em Colômbia. Vai ser a sua primeira viagem internacional. E aí? Vai levar a pessoa que te ama para te ver no palco recebendo um prêmio para você contar a sua história? Vai ser incrível realmente. Então, por que fazer negócios com a Gigiós? Uma empresa com 13 anos de experiência, um produto com popularidade histórica que é um ouro, uma empresa que não para no tempo, que evolui constantemente. Todos os ativos delas estão regularizados com documentação, autentificação. Tem diversos vídeos para você ver isso, mas não é necessário eu te mostrar tudo isso aqui. Se chamou a tua atenção, você pega as dúvidas que você tem, as curiosidades e vai atrás de entender. Eu fiz isso há dois anos atrás e foi a base para eu construir a minha segurança financeira e pode ser a sua se você quiser. Muito obrigado por ter estado até aqui. As nacionas foram testigos do renascimento de uma comunidade que hoje enciende uma luz por as liberdades da humanidade. Liberdade que foi sembrada por líderes forjados em princípios e valores que foram de excelência a grandeza, inspirando os novos profissionales do presente. Hoje, unidos estão dispostos a transcendência e deixar um legado que gera um impacto socioeconômico nas nacionais. A comunidade entende que unida com lazos de amor e fé é a única e verdadeira forma de construir grandes transformações. Grandes transformações. Grandes transformações. Comunidade Business Leadership Community Comunidade Preparate para viver a convenção que transformará a tua história. Hoje é o início de um novo ciclo. Uma etapa de união de voluntades. Bem-vindos a United Edificando um novo começo por um mundo melhor. Convenção Internacional PLC Bogotá, Colômbia 2024 2024 Unidos Somos Uno Te esperamos e um novo ciclo. Um tudo um novo ciclo. Por um novo ciclo. Por um novo ciclo quantity